Muito obrigada, obrigada a todos, esse encerramento assim maravilhoso, não poderia ser diferente, obrigada Padre Almeida por ter escolhido e convidado essas duas pessoas maravilhosas para fazer o encerramento. Eu peço então que agora o grupo de diálogo interreligioso, seus representantes aqui hoje presentes, que venham para o encerramento que nós sempre fazemos, oferecendo e dividindo a benção a Arônica. Peço ao Gert, ao Pastor Andréia, que façam o Padre Almeida e os demais. Em nome dos integrantes do grupo de diálogo interreligioso em Porto Alegre, queremos agradecer a presença e a participação de cada um de vocês. E iremos te convidar a ficar em pé para este momento de encerramento, penso a Arônica, que será dita em hebraico, logo vos em português. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigada e até uma próxima vez. Aplausos.